Vital, por gentileza, falando um pouquinho mais amplo, depois do seu retorno ao Corinthians, ganhando oportunidades de Vitor Pereira, entrando em alguns jogos, deseja permanecer no Corigão, ficar por aqui e mostrar o trabalho? Desde que eu voltei, meu desejo foi sempre permanecer, estava à espera da oportunidade, graças a Deus, no último jogo tive a minha primeira oportunidade como titular, acredito que fiz uma boa partida também, hoje o Vitor me deu mais uma oportunidade de estar entrando, mesmo que no final, procuro sempre fazer o meu melhor e graças a Deus, acho que quem entrou ali hoje foi bastante feliz, conseguiu ajudar para que a gente pudesse conquistar esse resultado aqui. O Corinthians, a princípio, é mais carente, é do meio de criação, é aquele mais centralizado, talvez num papel onde Renato às vezes não esteja, até pelo rodízio de Vitor e não aberto, como você saiu do Corinthians jogando um pouco mais aberto. Muda para você alguma coisa? Você tem um gosto de jogar mais centralizado ou mais aberto? Então, eu estou à disposição ali, onde ele precisar eu estou, mas eu já externei a minha vontade também de atuar ou aberto pela esquerda ou por dentro, eu também tenho essa facilidade de jogar, já joguei muito por dentro, jogava muito no Vasco assim, e desde que eu fui para o Corinthians, eu tenho jogado um pouco mais aberto, mas é uma posição que eu também sei atuar e gosto muito de atuar ali, que é um meio centralizado, e se for da vontade do Vitor Pereira, se tiver que me colocar ali, eu jogo sem problema algum. Então, vamos lá.